Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. É muito importante você assistir esse vídeo, que eu estou trazendo um réptil para todos vocês. Vem todos vocês comigo neste vídeo. E eu quero falar da largatixa. A largatixa, ela é da família do jacaré, do crocodilo, do largato. Se você não sabia, pois agora você já está sabendo. O importante da largatixa, desse animalzinho, desse réptil, é que ela pega qualquer bicho que entrar dentro da sua casa. Ela pode pegar baratas, ela pode pegar mariposas, ela pode pegar escorpiões, aranha. Então, conserva a vida desses bichos, pessoal. É muito importante a conservação da natureza. Se você gostou do vídeo, peça você que compartilhe com todos. Aqui nós estamos vendo um casal. Deixe o seu like, isto mesmo. Ative o sininho. E se você não foi inscrito no canal, peça você que se inscreva. Meu muito obrigado a todos vocês.